Anel, tu é da onde? Da Arizona Como foi essa parada lá em São João? Nós cheguei de ver, nós cheguei de ver, nós não olhamos nada não Nós cheguei de ver, nós cheguei de ver, nós cheguei de ver Como fazemos a dirigência, como sabe como é que é, nós cheguei de ver Como foi que vocês chegaram até São João? Como foi que vocês chegaram até lá? Fizemos outros gols, né? Fomos de bordo De algum formato lá, dizendo que o comércio estava movimentado ou não? Que não, que não, que era nós mesmo, né? Fomos da doidice ao lado, da doidice Vocês conhecem lá a cidade? Nem Conhecem a cidade de São João? Não, conheço a cidadinha, eu ia lá namorar, as festinhas nós iam É a primeira vez que eu fui pego, fui inventar de fazer isso Você faz o que na vida? Eu trabalho assim, fazendo bico De quantos anos? Dezoito anos? E a sua mãe, sua família, como é que está agora? A mãe está chocada, né? Está chocada Não fui preso Como é para você ser filho desses gols da sua mãe? É, não é isso, uma amiga desportosa Você está chorando aqui, você está arrependido? Eu estou arrependido, muito Por que você fez isso? Hã? Por que no momento você não lembrou da sua mãe, da sua família? Pô, eu não era isso Está ouvindo? Por que? E agora? Meu apelido é Maromé 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 Oi? Qual é o seu apelido? Você conhece como? Maromé Por que? O que significa? Não, porque eu botaram o apelido para o Maromé Quem colocou? Não, eu fui lá botar, quando você chegar lá em Marisol, quem é Maromé? Eu não sei Não, eu não sei Eu conheci Você está arrependido? Eu estou arrependido E agora? Como foi lá em São João Arsal? Eu tinha arma, como foi? Não, não, quando nós chegamos lá Não, em quaderno lá E pronto, em quaderno nós só quer o dinheiro só E o outro pegou as polões, pegou as polões Ele só quer o dinheiro só É quando nós botemos o tempo, eu botar lá Quando nós botemos lá, é diferente É atirar em nós Ou é atirar Droga de tiro Por que você não se renderam? Se entregaram Por que você não se entregaram? Por que? Eu não me entreguei não Por que? Porque eu corri Você não está arrependido? Está arrependido E vocês fugiram para onde? Vocês fugiram para onde? Eu? Não sei Estou lá, não sei não Estou tão esquisito Aí estamos lá Um que pegou Um traquinho que pegou É a hora que foi preso está arrependido? Está arrependido Mas na hora não se arrependeu não? Na hora da troca dos quilos? Na hora que eu saí, Doutor Eu saí dessa vida Eu não quero não Isso não Alguém Uma ovelha colocou uma perda Quem foi que colocou você a perda? Não Porque eu Eu estava andando em uma rede E nós estávamos andando E aí deu uma doidice E nós vinha para cá Você estava com quem? Eu estava com ele Quem é ele? Quem foi que trocou o tiro contigo? Oi? Quem foi que trocou o tiro contigo? Não, deram um tiro de nós Oi? Cadê? Cadê? Não, quem foi não Você quer tirar de nós Quem era o seu parceiro lá? Hein? Quem foi o seu parceiro? Seu parceiro? Hum Seu parceiro é Você sabe Não sei não Não foram dois? Quem é o outro? Quem é o outro? Sim O outro não sei não Só sei eu Você não disse que é amigo dele? Que foi que ele colocou você para se perder? Não, eu sou amigo dele Mas quem é ele? É um galanguinha que tem o cabelo mesmo? Ele vai dizer o nome dele? Diga quem é o nome dele? Diga quem é o nome dele? É... Vai para aqui Como é o nome dele? O que se diz a essa palavra? O nome dele? Cadê? É... Já o seu Já o seu Já foi preso já Você está arrependido? Eu estou arrependido E na hora que eu sair eu dou Eu vou... Na hora que eu sair eu gostei Eu vou andar na minha e vou me aprumar Bom, nós recebemos a informação de populares Na cidade de São João do Rio do Peixe Que dois elementos de capacete Efetuaram um assalto na farmácia central Que fica no centro da cidade de São João Então, efetuando diligência no encalço dos elementos A população nos ajudava E nas proximidades do sítio Araçais Os dois se desequilibraram da moto E se embriharam no mato E com o apoio da população Nós conseguimos prender e efetuar a prisão De um dos elementos, né? Com o apoio também da Rotam E da patrulha rural Comandada pelo sargento Aldeli E pelo sargento FA6 Prendemos um dos elementos E agora, pouco mais tarde Sem cessar as diligências Fizemos a prisão do outro O comparsa dele Que ia tranquilamente pela estrada Nas proximidades do sítio Riachão dos Ribeiros, se eu não me engano Não esboçou reação E conduzimos até a ADP para os procedimentos Mas...